Bele, bele, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Marcos Menezes e esse treinamento online é contemplado pela lei emergencial Aldeblenck, Prefeitura de Itapevi e Pátria Amada Brasil. Bem-vindo ao nosso curso. E aí, gente, tudo bem? Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana. Por alguns problemas, nós não vamos poder falar essa semana sobre enquadramento novamente, movimentação de câmera e tipos de câmera. Vamos passar para a aula de Stop Motion e a próxima aula celular como modo de filmadora. Está bem? Vamos lá. Pela plaquinha aqui, pela claquete, já viu que a história hoje é sobre cinema, especificamente Stop Motion. Como de costume, vou estar falando um pouco da história do Stop Motion, mas bem resumidamente, falar o contexto do Stop Motion e ao fim da aula nós vamos fazer a prática do Stop Motion. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Definições de Stop Motion. Stop Motion, que poderia ser traduzido como movimento parado, é uma técnica que utiliza a disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento. Essas fotografias são chamadas de quadro e normalmente são tiradas de um mesmo ponto com o objeto, sofrendo uma leve mudança de lugar, afinal é isso que dá a ideia de movimento. O que seria? Você coloca a câmera fotográfica, uma câmera de filmagem, o seu celular com o aplicativo e tira várias fotos de um certo objeto sequencialmente, aonde a gente junta todas essas fotos depois e dá a impressão de movimento. A definição científica disso, mas como que nós conseguimos ver esses movimentos? Graças à persistência retiniana. Ele engana nosso cérebro, é uma ilusão de ótica. O nosso cérebro entende que acima de 12 quadros, seriam 12 fotos, já há movimento. É aí que tem a mágica do Stop Motion. Então, se nós tirarmos 12 fotos e colocarmos dentro de um segundo, o nosso cérebro já vai entender como movimento fluido. Ah, mas e se eu quiser colocar menos movimento, menos quadros por segundo? Vamos dizer, tirar 7 fotos. O nosso cérebro vai realmente entender como movimento, mas vai ser como se ele estivesse frisando, saltando, pulando. Então, entenderam? O que é Stop Motion? É movimento parado. São várias fotos sequenciais de um mesmo objeto mudando levemente o seu movimento. Ok? Cientificamente falando, é graças à persistência retiniana que induz o nosso cérebro, como uma ilusão de ótica, a ver movimentos acima de 12 quadros. Ok? Vamos continuar. A história do Stop Motion remonta aos primórdios do cinema. O mágico e ilusionista Jorge Méliès viu nessa arte uma ótima possibilidade para dar sequência aos seus truques misteriosos, que encantava a todos. O nosso primeiro cineasta em Stop Motion, após a criação da fotografia, foi Jorge Méliès. Ele viu a oportunidade como mágico de usar essa técnica para encantar o seu público. É bem interessante essa história. E a partir da técnica de Stop Motion, ele alcançou o ápice de sua carreira cinematográfica com o filme Viagem à Lua, de 1902, que é um curta-metragem que utilizou essa técnica. O nome original é Viagem à Luna. Viagem à Luna, isso. Eu não me lembro quanto tempo que é de filme, eu acho que é uns sete minutos, eu acho, ou menos. Eu vou deixar um trecho desse vídeo, tá certo? Para vocês terem noção do que foi a Viagem à Lua. Muito interessante. Eu aconselho de vê-lo inteiro depois. É muito bacana. Ao longo do século XX, a técnica foi sendo desenvolvida e aprimorada por diversos diretores cinema durante muito, muito, muito tempo. Foi a base para efeitos especiais em filme com robôs e monstros. Pois como ainda não existia toda essa tecnologia capaz de criar qualquer coisa a partir de um computador, os cineastas recorriam à movimentação quadro a quadro. A nossa tecnologia hoje para fazer efeitos especiais é diferente da de 100 anos atrás. É que é o caso do Stop Motion. Então, quando eles iam fazer monstros, fazer efeitos especiais, era utilizada essa técnica. Curiosidades sobre alguns diretores que utilizaram essa técnica. Essa técnica foi utilizada na saga Star Wars do diretor Jorge Lucas e revolucionou o cinema com suas habilidades de efeitos especiais usando o Stop Motion. O outro que também chamou muita atenção e ainda chama é o diretor Tim Burton, que em 1982 criou Vincent, um curta-metragem de terror para criança. Aonde, depois de alguns anos, em 2005, repetiu essa performance com a noiva cadáver. Muito bacana, não é? Tem mais uma coisinha aqui. O aclamado filme A Fuga das Galinhas, Grã-Bretanha de 2000, dirigido por Nick Park e Pat Lorde. O Estranho Mundo de Jack, Estados Unidos de 1993. E de Harry Selleck, também são bons exemplos de sucesso dessa técnica. Agora vamos falar um pouco sobre FPS. Em inglês quer dizer Frame Per Second e em português Quadros por Segundo. É daí que vem a técnica do Stop Motion, é aí que vem a técnica das nossas filmadoras, câmeras fotográficas, inclusive os nossos olhos. Os nossos olhos estão tirando fotos. Milhares e milhares de milhares de fotos diariamente. E por segundo são mais de 12 frames. Eu estou conversando com você, você está vendo esse vídeo e os seus olhos estão tirando fotos. Ele não é fluido. Ou o nosso cérebro é enganado para que entenda a fluidez. Vamos falar um pouco agora sobre o Framer por Segundo, FPS. Sabemos que graças à persistência ritmiana, o nosso cérebro reconhece mais de 12 Framers por Segundo, como movimento contínuo. Isso quer dizer que menos de 12 não vai ser contínuo, vai ser frisado, pausado. Partindo dessa informação, antes de iniciar um Stop Motion, precisamos decidir com quantos FPS iremos trabalhar. Isso seria, vamos trabalhar com um vídeo bem fluidinho, ou vamos trabalhar com um vídeo um pouco mais pausado. Lembrando que temos que multiplicar o FPS escolhido pelos minutos propostos da animação. Vou dar um exemplo agora de como fazer esse cálculo. Decidir primeiro quantos minutos terá a nossa animação. Vamos dizer que ele terá 60 segundos, 1 minuto. Os Framers usados. Vamos dizer que vamos usar os nossos 12 Framers, que é o que dá movimento contínuo ao nosso cérebro. Vamos ter que multiplicar 12 por 60. Por quê? São 12 fotos, 12 quadros por cada segundo. 12 vezes 60 dá 720 fotos, 720 quadros, 720 Framers. Então, para fazer 1 minuto de Stop Motion, você terá que tirar 720 fotos. É isso aí. É um trabalhão, mas é gratificante ao final, hein? E muito. Como escolher o nosso FPS? Lembrando que quanto maior a taxa de quadros, mais fluido será o seu movimento. Quanto menor a taxa de quadro, mais travado será o seu movimento. Então, como nós vamos trabalhar com algo dentro de uma sala de aula, acredito que nós não precisamos fazer esses 12 quadros por segundo. Se a gente trabalhar com 7 quadros, 5 quadros, já vamos ter uma noção. Porque dentro da sala de aula, nós temos que induzir o aluno. É naquele tempo limite de 50 minutos. Mas ele pode fazer isso em casa e pode fluir com a sua arte de um modo que a gente não tem controle. E é esse o nosso objetivo, que eles voem, que eles alcem voos. E tem algumas dicas importantes para a gente não ter nenhuma surpresa na hora das gravações. Correto? Planeje a sua filmagem. Procure elaborar um pequeno roteiro, espaço de movimentação dos personagens e cenário para não ter nenhuma surpresa durante as filmagens. Utilize menos quadros por segundo. As nossas câmeras comum hoje, de celular e de vídeo, elas gravam em 30 fps. Seria muitos e muitos e muitos quadros por segundo. Imagina 30 fotos a cada segundo. Você vai ficar o dia inteiro e não vai acabar o seu curta. As empresas lá de Hollywood fazem isso, mas é uma outra história. Lá eles levam anos até acabar um filme. Não é o nosso caso, que temos 50 minutos de aula. Utilize, diz aqui o arquivo de 12 a 15 fotos. Para dar fluidez. Eu aconselho menos 5 a 7, mas Marcos vai estar travando. É só para a gente ter uma base. Na sala de aula tem que ser rápido, fácil. Evite movimentar a câmera. Quanto menos movimentar a câmera, melhor será o resultado final. Isso quer dizer, depois que você colocar o celular posicionado, não mexa mais nele. Mexa só no seu personagem ou no seu objeto. Aproveite recursos do editor. Alguns efeitos de movimentação podem ser adicionados na edição. O que poupa trabalho e evita erros durante a filmagem. Isso aqui é bacana. Você fez o seu vídeo com aquele monte de foto. E você precisa acrescentar um pouco mais de movimento. Você tem que tirar mais alguma foto que ficou faltando. Algum software faz isso. Ele duplica a foto. Entendeu? E é muito bacana fazer isso porque economiza tempo. Suavidade de movimentação. Para tornar mais real a sua animação, suavidade nos movimentos é essencial. Isso quer dizer, não faça movimentos bruscos com o seu objeto, com o seu personagem. Faça mínimos, suavize esses movimentos para que dê a impressão melhor sobre movimentação. Tá certo? Então, as dicas são essas. O nosso básico sobre Stop Motion foi essa. Espero que agora a gente consiga pôr em prática. Então, mãos à obra. Celular, aplicativo Estúdio Stop Motion, que tem no Google Player. E vamos para a nossa gravação. Uou! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto